Já é oficial. O antigo ministro dos negócios estrangeiros, Abdullah Abdullah, e o economista Ashraf Ghani vão disputar a 14 de junho a segunda volta das presidenciais no Afeganistão. Abdullah Abdullah foi o candidato mais votado no escrutínio de abril. Conseguiu 45% dos votos expressos. Na segunda posição ficou o economista Ashraf Ghani com 31,6%. A Comissão Eleitoral só esta quinta-feira validou estes resultados. Abdullah parte para a segunda volta com um claro favoritismo. No domingo recebeu o apoio de Zalmay Raçud, considerado próximo do presidente assessante, Hamid Karzai. Na primeira volta, Raçud conseguiu 11% dos votos. Se agora os somar aos 45% de Abdullah, o ex-ministro dos negócios estrangeiros obterá uma vitória expressiva. Resta saber como vai o Afeganistão resistir à saída das tropas da NATO até ao fim do ano.